E o meu aqui? A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. O ofício do senhor Ronaldo Alves de Oliveira, superintendente estadual da Superintendência do Banco do Brasil, prestando informações relativas ao requerimento 943. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designados como relatores. O presidente acusa o recebimento do qual designou o relator, projeto de lei 644, em turno único, deputado Betinho Pinto Coelho, projeto de lei número 494, deputado Coronel Henrique, projeto de lei 784, deputado Gustavo Santana, projeto de lei 5.284, deputado Inácio Franco. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Recebimento do requerimento do deputado Cristiano da Silveira, que requer seja encaminhada a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de providências para que sejam convocados e aprovados no concurso público da EMATER, edital já homologado. Requerimento do deputado Bosco, em que requer que seja formulado o voto de congratulações com os agraciados do mérito de Girolândia 2019, por ocasião da comenda recebida. Requerimento do deputado Bosco, em que requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Herbert Couto, do Grupo Líder e Agronegócio Santa Luzia, por ocasião do recorde mundial da produção de leite quebrado por sua novilha de Girolândia meio-sangue. Requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, que requer que seja realizado o debate público sobre os produtos especiais dos campos de Minas, sendo sua segunda edição a acontecer. Requerimento do deputado professor Cleiton, que requer que seja formulado o voto de congratulações com o Josias Gomes, na premiação do campeão-geral do Estado de Minas Gerais e campeã estadual das Matas de Minas. Requerimento do professor Cleiton, que requer que seja formulado o voto de congratulações com o Alexandre Pontes, pela promoção do evento lançamento da edição especial de cafés. Requerimento do deputado professor Cleiton, que requer que seja formulado o voto de congratulações com o Leandro Cristiano da Silva, pela premiação do concurso de qualidade dos cafés de Minas Gerais. Requerimento do deputado doutor João Freire, que requer que seja realizada a audiência pública para debater o projeto que institui a política estadual de assistência técnica e extensão rural para a agricultura familiar, APA-Ter, e o programa estadual de assistência técnica e extensão rural da agricultura familiar, PRO-ATER. Foram recebidos... Foram recebidos... A presidência... Em votação. Requerimento... Deputado Antônio Carlos Arantes, que requer que seja realizada visita à primeira megacana Tech Show, no município de Campo Florido. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, que requer que seja formulado voto de congratulações com a EPAMIG pelos seus 45 anos. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento do deputado Bosco, que requer que seja realizado voto de congratulações, para o presidente da Associação de Produtores de Queijo Minas Artesanal, pela conquista da medalha de prata. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento do deputado Bosco, que requer que seja formulado voto de congratulações com a EPAMIG pela conquista da medalha de ouro do concurso mundial de queijo. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Passo à presidência o deputado Dalmo Ribeiro. Sra. Presidência, estamos aqui de imposto do requerimento do Luiz Presidente Coronel Henrique, que seja realizado o debate público para debater o ensino de distância, medicina e veterinária do Brasil. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, também de nosso Presidente Coronel Henrique, para debater a situação do médico e veterinário em estabelecimentos que realizam o comércio varejista, produtos de origem animal no Estado de Minas Gerais. A resolução 6693. Em votação, requerimento. Srs. Deputados, que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Devolvo à presidência a V. Exª. A Sra. Presidência, muito obrigado, deputado Dalmo. Indago aos deputados se alguma matéria ser apresentada nessa fase, cumprida a finalidade da reunião, a presidência grazesa e a presidência dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.